De manhã logo cedinho ao me levantar Desperto meu soninho quando a orar O sol já está nascendo sonhando pra mim Abre a janela e mando um beijinho assim Bem depressa agradeço ao papai do céu Pelo alimento e o lar que me deu Pelo papaizinho que é meu amigão Pela minha mamãezinha e pelo meu irmão Pela minha professora que aprende estudar Pela minha igreja que aprendi a amar Pela alegria de poder cantar Agradeço todo dia também ao deitar Agradeço todo dia também ao deitar Agradeço todo dia também ao deitar